No dia 1º de fevereiro deste ano, recebi do governador Plattson Cameli o convite para ser a líder do seu governo nesse segundo mandato. Ao aceitar esse cargo, senhores, a minha maior motivação era que de fato eu poderia fiscalizar ainda mais de pé nas ações do executivo. Foi com essas palavras que a deputada estadual e ex-líder do governo na Assembleia Legislativa iniciou a fala na tribuna. Michele Mello, do PDT, deixa a liderança após oito meses por uma decisão do executivo. A parlamentar fez um pequeno balanço das atividades quando líder, onde realizou mais de 100 agendas institucionais e tem 100% dos projetos do executivo aprovados na casa. A parlamentar confirma que ficou sabendo da saída dela da liderança por meio da imprensa. Eu fiquei sabendo a informação através de vocês, da imprensa, dos jornais. Não houve um comunicado de fato feito a mim, nem no sábado, nem no domingo. E fiquei sabendo por ali. Eu estou muito tranquila, muito em paz, porque o meu compromisso sempre foi de ajudar o governo a cuidar das pessoas. Há valores e princípios que são inegociáveis. Então, quando o povo estiver sofrendo, quando o povo estiver passando fome, quando o povo estiver sem encontrar no executivo, de fato, alguém que cuide dele, pode ter certeza que eu vou me levantar e vou fazer os pronunciamentos adequados para que a gente olhe de fato para quem a gente precisa olhar, que é para a nossa população. A troca da liderança do governo foi o principal assunto da sessão desta terça-feira. Situação e oposição se posicionaram sob o fato. Para Edvaldo Magalhães, do PCdoB, a forma como a líder foi afastada foi bastante inapropriada. E o parlamentar ainda desceu elogios para a deputada. O ocorrido precisa ser realçado. O que o governo fez deveria servir de pedagogia para os demais deputados da base. De como ele trata bem aqueles que ele convoca para servi-lo. Ele descarta sem avisar. O tratamento que foi dado não é apenas desrespeitoso, é até desumano do ponto de vista das relações políticas. Qualquer partido gostaria de ter a deputada Michele nos seus quadros. Eu receberia com o tapete e as rosas vermelhas. O vice-presidente da casa, deputado Pedro Longo, é do mesmo partido que Michele Melo. O parlamentar é bastante cuidadoso ao tratar do assunto. E prefere apenas pontuar o posicionamento do partido em meio a todo esse impasse. O PDT foi um partido muito importante na eleição do governador Gladys Cameli. Fez a maior bancada, contribuiu com muitos votos. E nós continuaremos até o final do governo. Nosso compromisso foi de ajudar a administração. Temos um secretário de Estado, também deputado Luiz Tchê. E nós estaremos até o final do governo Gladys na base, apoiando e ajudando em tudo aquilo que for necessário. E como pauta do dia, a deputada Michele Melo decidiu falar sobre alguns assuntos até então limitados. A ex-líder confirmou o interesse de entrar na disputa pela Prefeitura de Rio Branco. Eu tenho um grande desejo de ver a Prefeitura de Rio Branco de outra forma, né? Vocês sabem que eu não sou a favor do projeto político do prefeito atual, do prefeito Bocalon. Porém, contudo, não obstante, eu prefiro me colocar dentro do meu partido PDT como pré-candidata à Prefeitura de Rio Branco. Para que eles analisem, avaliem meu nome e assim a gente possa ter uma mulher concorrendo. A parlamentar garantiu que o compromisso dela, como deputada, continua sendo com os eleitores. E que agora, mais do que nunca, segue de forma independente nas decisões a serem tomadas. Já conversei também com o secretário Alisson, conversei também com alguns. Eu continuo assim, desfrutando da minha independência. É muito bom me reconectar com o povo, é muito bom estar do lado dele. É muito bom saber que quem de fato eu represento são aqueles que me colocaram aqui dentro. Agora, quem responde pela liderança do governo na casa é o deputado estadual Manuel Moraes. Filiado ao Progressistas, o parlamentar falou sobre a atuação da mesa diretora e teceu uma série de elogios ao governador do estado. Moraes, no primeiro discurso como líder, disse que irá cumprir o papel a ele designado. Elogiou Michele e até garantiu que a troca da liderança não é culpa de ninguém. Ninguém tem uma culpa individual. Líder é uma coisa muito difícil, não é? Tanto que no governo passado teve vários líderes. Teve Gelli, teve Pedro Longo, teve Che, voltou Gelli. É uma coisa espinhosa, não é? E também é uma coisa exclusiva do governador. Se ele achar que tirar, por exemplo, se o seu amanhã achar que tirar, eu agradeço e vou aplaudir também. O povo é a minha posição hoje, dita inclusive ao secretário Alisson que conversou comigo. E vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Muito obrigada a todos. Tenham uma excelente semana e um excelente feriado. Obrigada. 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 Obrigada.